Como é que vai acontecer uma coisa dessas? Coitada da bebê. Coitada, titio, depois de tudo que ela te fez. Mas isso também foi demais. Ah, então foi por isso que ela veio aqui hoje. Ela veio aqui? Hoje? Veio. Mas ela não me viu, não. Eu fiz ela pensar que o Ricardo era eu. Mas pra que isso? Olha, a princípio eu pensei que foi pra me divertir, pra fazê-la de boba, deixar ela confusa outra vez. Mas agora eu tô achando que não foi por nada disso, não. Ah, é? E pra que que foi, então? Sabe, Camila, eu me arrependi tanto de ter ido à casa dela, ter dito que eu era rico, que eu era o dono da tesselagem. Eu fiquei tão humilhado quando ela preferiu o Luiz Guilherme. E eu acho, acho tão feio o que a bebê tá fazendo. Querer casar com um homem sem gostar dele, só pelo dinheiro. Logo ela, bebê, mocinha. Ela era tão, tão pura, tão sensata, tão honesta. Foi a minha atitude com ela que estragou a bebê. Fui eu que estraguei a bebê. Ah, Titio, que bobagem. Vocês viveram mais de 30 anos separados. É. E ela não me esqueceu até hoje. Eu percebi isso. Percebi isso quando eu encontrei agora, a primeira vez aí nessa antessala. Ela... Ela disse. Ela disse que casou. Ela disse que foi muito feliz. Mas ela fez questão de me jogar na cara, que eu a abandonei pra dar um golpe do baú. Isso ela não perdoou nunca, Camilinha. Titio, eu não tô entendendo o seguinte. Por que você não quer que ela saiba que você é melhorado? Se ela tá cá, tem junto. E você gosta dela? Qual é o problema? O problema é que eu quero que ela goste de mim e não do meu dinheiro. isso não estava muito claro na minha cabeça, não. Mas agora eu tô compreendendo perfeitamente. É. Eu não vou levar um golpe do baú como igual ao que eu dei na Teodora. Não vou, não. E por cima partindo da bebê. Eu quero que a bebê goste de mim sem saber que eu sou milionário. E se isso não acontecer, eu vou tirar a bebê da minha cabeça e da minha vida de uma vez por todas. Eu tô achando que esse jogo pode ser muito divertido. Mas eu tenho quase certeza que você vai quebrar a cara. Mas foi, Leonora. Foi exatamente o que aconteceu. E eu lá, passando uma vergonha danada, estatelada na frente do presidente. Nunca mais vou atrás das tuas intuições. Não fica jogando a culpa nas minhas costas, Rebeca. Eu falei pra você ir lá averiguar. Não disse pra ir entrando, aprendendo a porta e gritando com o homem. Tenha paciência, Re. Puxa, mãe, você é incapaz de assumir uma culpa que seja. Uma culpinha, né, Leonora? Tudo eu, tudo eu. Que culpa? Que culpa? Olha aqui, ordenadinho. Pode ser muito michuruca o que eu ganhei aqui. Mas é o que paga o nosso chuchu com arroz, o nosso sustento. E pelo menos o aluguel. Ai, não. Não vem jogando a culpa na minha cara, assim. Não é... Pera um pouquinho. Pera um pouquinho que a Dinaldo tá aqui na minha frente. Não tô entendendo nada. Acho que ela parece uma macaca. Não para de fazer gesto. Macaca não, senhora, viu? Pregada não é lixo, não. Pala, Dinaldo. Fala o que você quer. É que tem um moço aí que veio apanhar a fonte que a dona Rebeca pediu, vendeu. Ah, ela disse que tem um moço que veio pegar a fonte, aquela fonte que sobrou da reforma, da cobertura, que você vendeu. Rebeca, foi preciso vender a fonte mesmo? Nós já estamos tão apertadas assim. É, já é, meu bem. Quem é que você acha que pagou aquela festa na babesca de casamento? Ah, tá. Então, peraí. Pode, pode mandar buscar. Vem. É, paciência. Agora, se eu encontro esse senhor, eu enforco ele. Enforca. Pode enforcar. Agora que você já descobriu que ele não é um milionário, pode enforcar. Se quiser a nossa ajuda, nós vamos lá. Onde é que já se viu? Tem cabimento fazer uma coisa dessas? Entrar aqui no meio do seu casamento e fazer um escândalo, um escândalo, a ponto de causar um infarte no pobre do noivo? É, dá licença. Jesus Cristo. Alô? Eleonora? Tá acontecendo alguma coisa aí? Eleonora?